De Elisa Zabair Tem cuidado Não te distalhas com a beleza do mundo Em todo o lado há olhos sérios Daqueles que te olham por cima dos óculos Que não te perdoam a distração Tens de aprender a ser dissimulado Isso mesmo, dissimulado Aprender a rir para dentro Se por acaso te cativar mais a atenção A bela rosa no jardim abaixo Ou o voo da andorinha no céu Que os assuntos sérios da vida Compre nos óculos Sim, nos óculos daqueles que perdem melhor E usa os óculos de isto Sincero E com efeito A torto e a direito E quando toda a gente estiver convencida De que és um homem grande Olha por cima dos óculos Para a bela rosa do jardim Para a andorinha do céu E diz Com efeito Ninguém vai suspeitar de nada Obrigado Obrigado